Eu sei o que é esse, eu quero te levar, te levar comigo, quero ser, eu vivo do teu amor Eu sei, eu quero te levar, te levar comigo, quero ser, eu vivo do teu amor Meu amor Meu amor Seja o que eu estou Espírito Santo Meu coração Meu coração É o que eu estou Seja o que eu estou Espírito Santo O que é que é que é que eu estou A minha casa Fartei tua casa A minha família Meu coração Ah 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 Deus Precente Vem me ignorar Vem me ignorar Quero vencer Te convido de amar Te levar comigo Quero vencer Te convido Te levar 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 Te levar